Olá alunos do terceiro ano, pegue sua coxila de ciências nas páginas 173 a 180 hoje nós vamos estudar sobre as propriedades do som, sobre a intensidade, altura, timbre eu desafio a você a procurar na sua casa uma colher de metal e alguns objetos para que você consiga fazer alguns sons, olha só que legal muito bom, faça essa experiência na sua casa isso acontece porque cada tipo de material faz o som se propagar de determinada maneira o que produz sons diferentes vamos até a página 174? muito bem, vamos aprender um pouco mais sobre os instrumentos musicais podemos classificar os instrumentos musicais em três tipos de cordas, de sopro e de percussão muito bem, vamos na página 175 vocês vão observar os exemplos desses instrumentos de corda, de sopro e de percussão que está na sua coxila muito bem, vamos lá no momento, hora de praticar use as palavras do quadro a seguir para completar corretamente a frase então vamos responder a questão 1, tá bom? com a palavrinha som, energia e ondas sonoras complete com as palavras e leia a frase na questão 2, observe a imagem qual parte do nosso corpo nos possibilita perceber os sons? qual é o sentido envolvido na percepção do som? você sabe? muito bem se você respondeu que os sons podem ser percebidos por meio das orelhas e do sentido da alução está de parabéns muito bom agora vamos na questão 3 relacione cada meio de propagação do som ao exemplo correto então nós vamos relacionar vamos fazer a ligação meio líquido com a água meio sólido, chão meio gasoso, ar muito bom na questão 4, escreva uma frase citando uma fonte sonora que você está escutando nesse momento então será a sua resposta pessoal lá na página 177 na questão 5 use as palavras do quadro a seguir para completar corretamente os retângulos abaixo das imagens então aparece a imagem e você vai completar com as palavras, tá bom? fonte sonora eco e obstáculo completando você vai ler a tirinha para responder as questões alternativa A a mãe de joca está se referindo a qual propriedade do som? explique olha só o que a mãe de joca disse nossa joca diminua o volume da televisão então na alternativa A ela está se referindo a intensidade do som pois falou a respeito do volume da televisão e na B nesse caso o som da televisão está forte ou fraco? por quê? então vamos responder está forte pois incomodou a mãe de joca que pediu ao filho que reduzisse o volume vamos para 178 na questão 7 escreva uma legenda para cada imagem usando uma palavra dos quadros por vez então eu vou ajudar você tem a imagem e você pode escrever a frase, tá bom? aí na página 178 a primeira imagem representa timbre então fiz essa frase aqui os instrumentos musicais têm timbres diferentes agora a segunda imagem representa a intensidade então a intensidade do som é a propriedade relacionada ao seu volume já na terceira imagem tem altura a altura do apito produz um som agudo na questão 8 quando estamos dentro de casa e há muito barulho vindo da rua podemos fechar as janelas para diminuir um pouco esse barulho por que será que isso acontece? então vamos responder da seguinte maneira as janelas fechadas são barreiras que atrapalham a propagação do som atuando como um obstáculo muito bem na página 179 ligue cada imagem ao seu tipo de instrumento musical depois indique com uma seta as partes dos instrumentos que vibram para produzir som então vamos ligar corretamente, tá bom? instrumento de percussão tambor, pandeiro de cordas, violão de sopro, flauta muito bem 10 complete corretamente a frase com as palavras do quadro a seguir então aparece o quadro com várias palavras mas você vai completar corretamente somente com a palavra som e vibrar depois você vai fazer a leitura da frase na página 180 para ir além fatores que atrapalham a propagação do som então aparecem as imagens e nós vamos responder a questão você já passou por uma situação parecida com essa? converse com seus familiares e depois escreva no quadro a seguir três motivos que podem ter atrapalhado o som da voz da mãe chegar até Lidiane então eu vou ajudar vocês a fazer essa atividade, tá bom? na questão 1 você pode escrever a distância entre Lidiane e a mãe que foi a primeira situação que ocorreu na questão 2 as paredes e a porta entre o quarto e a cozinha tá bom? e na 3 barulhos como o som alto e o latido do cachorro todas essas respostas são relacionadas a imagens que aparecem na sua costila então faça atividades com atenção e bons estudos então faça atividades com atenção e consente que aparecem no quadro e o casamento toda essa imagem que aparecem no quadro e a família